Dando continuidade para as nossas celebrações do Agosto Laranja, hoje teremos um vídeo com um assunto muito importante. Sabemos que ter esclerose múltipla simplesmente não é fácil e que você não desejou ter esse diagnóstico na sua vida. Ao receber o diagnóstico, parece que abre um portal. Um mundo novo cheio de dúvidas, medos, seguranças, incertezas, desafios e julgamentos. Nosso objetivo de hoje é trazer luz para todos esses pontos que dificultam a vida do E-Emer, o transformando em um E-Emer contra o mundo. Então fica comigo até o final desse vídeo e lá eu quero que você me conte quais dessas situações você já passou e como fez para superá-las. Preparado? Então bora para o vídeo? Fala amores, seja muito bem-vindo ao mundo da esclerose múltipla. Aqui nós exploramos a fundo tudo sobre a esclerose múltipla e como você pode viver bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro. Sou fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla, mentora de E-Emer e fundadora da Balance Fisioterapia. Quando se abre aquele portal que eu falei logo depois do diagnóstico, uma coisa é certa que você vai perceber. Que muita gente não faz ideia do que é a esclerose múltipla. Algumas pessoas até pensam, acham que sabem, mas de fato não sabem nada. Para você ter uma ideia de estatística, alguns estudos falam que cerca de 80% da população não faz ideia do que é a esclerose múltipla. E por conta disso faz com que a esclerose múltipla seja extremamente estigmatizada e que você sofra o preconceito, sofra até capacitismo, que é o nome que a gente dá do preconceito que é dado para as pessoas que têm deficiência. Visível ou invisível. E além de não entender o que é a doença, o que é a esclerose múltipla, muita gente não consegue compreender os sintomas, que por diversas vezes são invisíveis. Não são visíveis a olho nu. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre os sintomas invisíveis da esclerose múltipla, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para você. E tudo isso acaba gerando frases e comentários esdrúxulos sobre a esclerose múltipla, que com certeza você já deve ter ouvido em algum ponto da sua jornada. E todos esses comentários só reforçam a falta de conhecimento e de empatia para o Eimer. Agora me conta se você já ouviu alguma dessas frases. Nossa, mas você é tão nova para já ter esclerose múltipla. Nossa, mas você está tão bem e nem parece que você tem uma doença. Ah, isso aí é só falta de ânimo, é coisa da sua cabeça, ó. Não me se mexer. Mas esclerose múltipla não é aquela doença que dá nos velhinhos? Bora, deixa de preguiça, levanta, sem ser folgada. Vamos, vamos, vamos. Por que você não anda mais rápido? Eu sei que você consegue. Para de frescura, anda direito, menina. Ufa, não é nada fácil isso, né? E parece que a cada dia a mais criam alguma nova frase e uma nova tendência sobre a esclerose múltipla. Me conta lá nos comentários quais outras frases absurdas que você já ouviu tendo esclerose múltipla. Bom, nós sabemos o quanto é difícil conviver e ouvir essas frases cabulosas. Mas o que a gente pode fazer para diminuir ou melhorar isso? Através do conhecimento, trazendo cada vez mais luz para a esclerose múltipla, para os seus sintomas, para quando ela acontece. Quanto mais a gente fala em canais abertos, como o YouTube, Instagram ou até na televisão, mais pessoas vão ouvir falar sobre a esclerose múltipla, vão entender pouco a pouco do que se trata e vão parar com esse preconceito doido. Então, vamos fazer uma corrente do bem. Aproveita e compartilha esse vídeo com as pessoas que não entendem muito sobre a esclerose múltipla, para que elas entendam um pouquinho daquilo que você passa diariamente. E além disso, ofereça a elas canais onde ela possa estudar e aprender um pouquinho mais. Um deles, além do canal de YouTube, tem o meu Instagram, que está recheado de conteúdo sobre a esclerose múltipla. Principalmente agora, no Agosto Laranja. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e vai direto para o meu canal. Lá, você vai mandar no direct uma mensagem me contando a sua história, que eu terei o maior prazer em responder e compartilhar um pouquinho mais para poder te ajudar a viver bem. A falta de conhecimento sobre a esclerose múltipla não traz só essas frases absurdas. Também atrapalha a vida do Eimer no quesito trabalho. As dificuldades presentes no trabalho da pessoa que tem esclerose múltipla vão desde dificuldades de adaptação do local de trabalho, falta de acessibilidade das empresas, falta de empatia do empregador que não conhece a esclerose múltipla e suas nuances, ou até um cargo que não condiz com as capacidades do profissional que tem esclerose múltipla. E isso pode limitar drasticamente o acesso do Eimer ao mercado de trabalho. Essas barreiras físicas e cognitivas impostas para a Eimer vão afetar o desempenho do paciente, que ele tem uma progressão na carreira e também uma estabilidade financeira. Tudo isso leva o Eimer a uma prática muito comum, que é a aposentadoria por invalidez. O que é primeiro passo pode parecer uma boa ideia. Bom, eu vou ganhar um dinheirinho, eu vou ficar em casa e vou poder me dedicar ao meu tratamento. Mas a aposentadoria por invalidez é uma faca de dois gumes. Por um lado, tem essas vantagens, mas por outro, o trabalho é algo que o ser humano precisa. Nós fomos criados para trabalhar, independente de qual seja o trabalho. E isso nos faz a sensação de sermos úteis para a sociedade, que nos sentimos o nosso valor, melhora a nossa autoestima. Trabalhar vai muito mais além do que ganhar dinheiro, mas é a sensação de que estou fazendo algo a mais. O Eimer pode e deve trabalhar, mas ele tem que levar em conta alguns pontos. Às vezes ele não vai conseguir seguir com o próprio trabalho que ele fazia antes. Serão necessárias adaptações, remanejar a sua carreira. Mas sim, é possível sim, no seu tempo, com que o Eimer trabalhe. E isso, além de dar a sensação de autoestima, de se sentir útil e, claro, ajudar na estabilidade financeira, porque nós sabemos que ter esclerose múltipla não é fácil financeiramente também, que são muitos gastos, são muitas terapias, são muitos remédios, são muitos investimentos na sua saúde. E trabalhar pode contribuir com o seu tratamento, tanto da parte cognitiva, mental e física. Outro ponto desafiador na vida do Eimer são os relacionamentos pessoais, tanto os amorosos, quanto os de amizade. A esclerose múltipla traz um sentimento de incerteza e até de abandono. As limitações que a esclerose múltipla traz, elas podem limitar as dinâmicas dos relacionamentos, exigindo apoio mútuo e muita conversa e muito diálogo. E fica muito claro que, com o passar do tempo, vão surgindo amizades e relacionamentos extremamente verdadeiros, como uma história de superação, que são as pessoas que deveriam realmente estar do seu lado, que mostram que a esclerose múltipla não é um ponto limitante para nenhum relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento relacionado à esclerose múltipla, eu falo que ele serve como um filtro, como uma peneira. Ele vai separar o joio do trigo. Vai tirar aquelas pessoas que estão na sua vida por N razões, mas que não são razões verdadeiras, razões de coração. Essas pessoas vão realmente embora. É doloroso perder amigos, namorado, esposa, esposo, parceiros. Mas, se essas pessoas se foram por conta de um diagnóstico, muito provavelmente elas iriam embora por outras coisas. Mas sim, aqueles que ficaram do seu lado, que te apoiam, te ajudam e te incentivam a continuar, essas sim são aquelas amizades verdadeiras. E ao longo da minha trajetória, atendendo centenas de pacientes que têm esclerose múltipla, eu vi lindas amizades e histórias de amor apaixonantes surgirem entre pacientes ou não. Mas sim, é possível ter um relacionamento saudável entre amigos, entre amantes, tendo esclerose múltipla. Se você ainda não encontrou o seu, aguarde as cenas do próximo capítulo, que sempre vai ter um coraçãozinho aberto pra você. Que lindo, cara! Outro impacto significativo que a esclerose múltipla pode trazer também nos relacionamentos, só que agora nos relacionamentos familiares. Muitas vezes, os familiares assumem a função como cuidadores do paciente. E isso pode afetar a dinâmica familiar como um todo. A gente sabe que nem sempre é fácil a nossa família também entender minuciosamente o que é a esclerose múltipla e todos aqueles sintomas que você está sentindo. Isso pode gerar conflitos na família e a sua sensação de isolamento. Pra isso, é fundamental estabelecer uma conversa franca e honesta com a sua família. E que sua família também possa se comunicar dessa forma com você. Falando sobre as limitações, as dificuldades, trazendo o conhecimento da esclerose múltipla pra eles. Fazendo com que eles te acompanhem e te incentivem a continuar. A participação dos familiares dentro do seu processo de tratamento é um pilar fundamental pra se construir um relacionamento firme, forte, pra que eles te ajudem a superar os desafios impostos pela EEM. E inclusive, a gente tem um vídeo onde eu falo mais profundamente sobre essa relação da família com a esclerose múltipla. Eu vou deixar eles aqui nos cards e na descrição do vídeo pra você ver logo depois desse. E agora, antes de acabar o vídeo, eu tenho três missões importantíssimas pra você. A primeira é se esse vídeo fez sentido, foi relevante pra você, deixe o seu like. Aproveita e já se inscreve no canal. Porém, o YouTube entender que aqui a gente fala sobre os assuntos importantes sobre a esclerose múltipla e distribua esse vídeo pra mais EEMers que precisam conhecer e se aprofundar sobre a esclerose múltipla. Também, ativa o sininho, porque semanalmente sobe vídeo novo aqui no canal. E o sininho vai te avisar, vai te notificar logo que o vídeo entrar no ar. E a mensagem profunda desse vídeo é que apesar de você, EEMer, abrir o portal e ficar contra o mundo, há muitos empecilhos, há muitas dificuldades e há muitos ganhos ainda por vir no âmbito da esclerose múltipla. Eu tenho que te dizer que é possível, sim, viver bem com a esclerose múltipla. É possível ter bons relacionamentos, é possível trabalhar, é possível se desenvolver, ter filhos, lidar bem com a família e tudo mais. A gente precisa, eu como profissional e você como paciente, trabalhar junto em prol de tudo isso, buscando conhecimento e colocando luz nos aspectos que têm a ver com a esclerose múltipla. E eu quero continuar falando sobre isso e trazendo novas histórias, histórias de vida de pacientes que têm esclerose múltipla. Então, eu vou pedir a sua participação nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua história de vida. Me conte quando você descobriu a doença, como foi pra você, o que te ajudou, o que te facilitou, como você está hoje, como você tem levado a esclerose múltipla. E quem sabe, o seu comentário não vira um compilado de histórias incríveis de E.E.M.E.R.S. inspirando outros E.E.M.E.R.S. Enquanto você comenta, eu te espero lá no próximo vídeo. Tchau!